Do começo ao fim E de lá, sempre daqui pro que foi E aquele que esquece lembra tudo depois E se antes do filme só ainda começa Um olho aceso dentro da escuridão Deixado vivo e bem atento no chão Nas ticas do dia dançando furacão A dor e devendo ainda se impõe Hoje correndo atrás do amanhã e depois Hoje correndo atrás do amanhã e depois Isso não tem fim Outro endereço desse mesmo lugar Acende a lembrança ou agora já foi De esquina pra esquina conhecendo o chão Tudo isso andado pra quem já começou E de lá, sempre daqui pro depois Já tenho o que quero pra chegar onde vou Deixado vivo e bem atento no chão Nas ticas do dia dançando furacão Pagou e devendo ainda se impõe Isso não tem fim Hoje correndo atrás do amanhã e depois 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 Legenda por Sônia Ruberti